Salve galerinha e aí do canal O novo uninho aí ó Já comecei a fazer as preparações neles Já dei aquela rebaixadinha neles de leves Com o perfilzinho baixo Não posso rebaixar muito Porque eu carrego gente no carro Aí se rebaixar muito Fica ruim né Aí ó, coloquei as Troquei as lanternas traseiras dele Tá vendo ó, tá um perfilzinho baixo Mais pra frente eu vou pôr a suspensão ar nele Aí galera As adaptações que eu pretendo fazer nele aí agora Esse painel Comprei um painel completo Tá vendo ó O jogo de chave dele ó É duas ó Uma aqui e a de seta Aí, o que que eu fiz? Comprei o painel completo Do ano de 2012 Não tô com o painel todo aqui, tá ali guardado Mas vai ser esse aqui agora ó O painel a canela Comprei essa frente todinha Esse painel todinha A caixa de ar Comprei aqui Esse aqui é preto O outro é cinza Essa parte do meio aqui É É tipo uma cor palha Eu vou mudar o volante Comprei o volante do 2013 Então Ele vai ficar praticamente A parte da frente toda do 2013 Aí já coloquei um somzinho nele Uma caixinha De levinho Só som ambiente Aqui mesmo E vocês que é fã do Fit1 aí ó Dá um like aí Dá uma curtida aí Pra quem gosta de Fit1 Eu sou fã de Fit1 Eu tenho O palho da minha mãe ali Mas eu gosto do Fit1 Aí tá aí ó Deixei ele no perfil Bem baixinho Coloquei umas carlotinhas nele Pra quem viu Ele tava bem juliadinho Já comecei a dar um talentinho Mudei a frente dele É isso aí galera Mais pra frente vai ter Vídeo novo Quando eu montar o painel dele aí Pra quem é fã de Fit1 aí Deixa seu like aí Seus comentários No No que eu posso fazer Pra melhorar ele aí É isso aí Valeu galera Amém